Especial Perfeito pra viver O infinito é aqui Se estou perto de você Fundamental, essencial É tão doce de viver Seu amor, seu carinho É tão gostoso de querer Eu te sonho sem dormir Faço amor sem te trocar O paraíso é aqui Se eu tenho a chance de te amar Eu assumo Não dá pra ser feliz sem seu amor Eu te amo Estou contigo seja onde for Eu assumo Não dá pra ser feliz sem seu amor Eu te amo Estou contigo seja onde for Fundamental, essencial É tão doce de viver Seu amor, seu carinho É tão gostoso de querer É tão gostoso de querer Eu te sonho sem dormir Faço amor sem te tocar O paraíso é aqui Eu tenho a chance de ser feliz sem se eu tenho a chance de te amar Estou contigo seja onde for Estou contigo seja onde for Eu assumo Não dá pra ser feliz sem seu amor Eu te amo Estou contigo seja onde for Eu assumo Não dá pra ser feliz sem seu amor Eu te amo Estou contigo seja onde for Eu te amo 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 Eu te amo